Mais um shootout para a equipe do Real Mendonça Mais uma falta da equipe do Guarani Mais um shootout para a equipe do Real Mendonça Vai lá se preparando para a cobrança o garotinho Iago Iago para a equipe do Real Mendonça vai para a cobrança Vai autorizar um árbitro Autoriza, primeiro toque na bola Segundo Gol Do Real Mendonça Iago Camisa de número 3 Faz o quarto da equipe do Real Mendonça Quando trilha o apito final de papo De quatro para a equipe do Real Mendonça E dois para a equipe do Guarani Paparazzi Futebol Madonça Se liga que aqui tem jogo